Diário de Intruder Fala povo bonito, beleza? Tudo jóia? Hoje eu fiz um rolezinho aí Pra minha motinha, pra minha motoca, a Intruder 125 aí Fui lá pra Votorantim, atravessei a cidade Eu não vi não, mas deve dar aproximadamente Uns 18km daqui lá onde eu fui pra ir, 18km pra voltar Rodei a uns 36km Eu fiz um roteiro pra ir Fui pela Marginal aqui, sem trânsito, mais rápido E voltei pelo centro da cidade, atravessando o centro da cidade aí Pra mostrar os dois caminhos diferentes aí Fazer um rolê diferente também Fui filmando, voltei filmando E vou rodar o vídeo aí pra vocês darem uma olhada Pra quem não conhece a cidade de Sorocaba Pra quem não conhece esses caminhos aí Pra dar uma olhada aí no nosso roteiro aí De volta daqui pra Votorantim, atravessando a cidade de Sorocaba aí Se você curte, dá um like aí no nosso canal aí Curte nosso canal, dá um likezinho no vídeo aí A gente tá sempre postando vídeos aí Sobre assuntos gerais, diversos aí Eu tô semana que vem, vou desmontar meu carro pra pintar Vou tá fazendo um vídeo também da desmontagem, da pintura do carro E também vou reformar um barco que eu comprei aí Pra lazer, pra dar um rolê, pra passear com as crianças E pescar com meu pai Vou fazer um vídeo também E é isso aí Bora pro vídeo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.